Atenção Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. E eu gostaria de convidá-la a rezarmos hoje uma interpretação do Pai Nosso dada por São Francisco de Assis. Há registros que São Francisco gostava muito desta oração e costumava rezar com seus irmãos. É um belo testemunho do modo como rezava a primeira geração franciscana. Santíssimo Pai Nosso, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador e Consolador, que estás nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-os para que te conheçam, porque tu, Senhor, és luz inflamando-os, para que te amem, porque tu és amor, habitando neles e enchendo-os, para que gozem a bem-aventurança, porque tu, Senhor, és o sumo bem, o bem eterno, donde procede tudo o bem, e sem o qual não há bem algum. Santificado seja o teu nome, que o conhecimento de ti mais ilumine em nós, para conhecermos como são largos os teus benefícios e a grandeza das tuas promessas, a alteza da tua majestade e a profundeza dos teus juízos. Venha a nós o teu reino, de modo a reinares em nós pela graça, e a levares-nos a entrar no teu reino, onde a visão de ti é clara, o amor por ti é perfeito, feliz a tua companhia e desfrutaremos de ti para sempre. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, para te amarmos de todo o coração, pensando sempre em ti, sempre a ti desejando, com todo o nosso espírito sempre a ti, dirigindo todas as nossas intenções e em tudo procurando a tua honra, e com todas as verdades, empregando todas as nossas forças e potências do corpo e da alma, ao serviço do teu amor e de nada mais, e para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, atraindo todos quanto possível ao teu amor, alegrando-nos dos bens dos outros como dos nossos, e compadecendo-nos dos seus males e não fazendo a ninguém qualquer ofensa. O pão nosso de cada dia, o teu dileto Filho nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá hoje, para memória, inteligência e reverência do amor que nos teve, e de quanto por nós disse, fez e suportou. E perdoa-nos as nossas ofensas, por tua inefável misericórdia, por virtude da paixão do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pelos méritos e intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os seus santos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e o que não perdoamos plenamente, faz, Senhor, que plenamente perdoemos, a fim de que, por teu amor, amemos de verdade os inimigos, e por eles a ti devotamente intercedamos. Há ninguém pagando mal com mal, e em ti procuremos ser mais úteis em tudo. E não nos deixeis cair em tentação, oculta ou manifesta, súbita ou apegada, mas livra-nos do mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai para que a oração do Pai Nosso seja o nosso modelo de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.